Música Vou gravar assim hoje, gente. De preguicinha. Juntinho, preguicinha. Gente, eu acho que chegou o momento em que nós do Diva Depressão já somos flashback. Já somos flashback. Nós somos uma coisa retrô já, porque nossa página nasceu em 2012. É, né. Na verdade, lidando aí com a atualidade. Quando a gente vê aí o mundo jovem, o mundo tiktoker… O mundo da internet, das redes sociais. A gente se pega falando coisas que quando a gente era adolescente, a gente ouvia. Por exemplo, tipo, ah, isso aí que você tá usando, eu já usava na minha época. E quando a gente era criança, o flashback lá da época dos nossos pais eram os anos 80, nossos irmãos cresceram nos anos 90, nossas irmãs. Porém, agora, o flashback atual são os anos 2000 e também os anos 2010. E a gente percebe que essas tendências de moda, maquiagem, cabelo, penteado, música… Tudo que é dos anos 2000 e os anos 2010 estão voltando, Fih. Estão voltando. Dizem que isso é um movimento natural. Que as coisas vão… É cíclico, né, é cíclico. Mas os anos 2000, 2010, gente, são conhecidos como décadas aí da cafonagem, da breguice. E tudo isso tá voltando. O que está acontecendo com esse mundo? Está perdido! Do mau gosto, diríamos. A Boca Rosa fazendo a maquilagem dela de 10 mil anos atrás, gente. As músicas com samples de música das sete melhores Jovem Pan, entendeu? É tamanca a plataforma. Na época que a Jovem Pan ainda dá pra ouvir, olha pra você ver. Hoje em dia, não dá mais, tá? No vídeo de hoje, vamos trazer pra vocês provas de que as cafonagens dos anos 2000 e 2010 estão de volta. E tomara que algumas delas tenham vindo não pra ficar. Porque o negócio aqui é feio. E eu espero mesmo, de coração, que todo mundo goste, tá bom? E é isso. Beijo. Eu falei aí da Boca Rosa, né, uma das maiores blogueiras que temos. Que hoje em dia também é empresária, é… Empresária! Ela tem a própria linha de maquiagem. A Boca Rosa é uma conhecida como uma das maiores blogueiras do Brasil, gente. Pega aí. Que é o Boss! Que começou aí sua carreira lá em 2011, aos 16 anos. Já é uma blogueira que veio exatamente desse momento onde a gente tá falando aqui, né. Sim, ela nasceu nesse… Assim como a gente, nós nascemos em 2012. Pois é, pois é. Não o ano de nascimento, o nosso conteúdo. Mas a Boca Rosa, ela já trazia uma tendência que… Foi muito um marco da época, que aquele batom cor de rosa ali… Um rosa cafona, gente. E aí, junto com ela… Tem esse rosa muito pink, mas também tem aquele rosa mais apagado. É, aquele rosa pressão baixa. É o rosa da Noninho. O rosa da Noninho. Gente, o povo bota aquele batom… É quase branco. Mas foi um grande marco das supercelebridades na época. E eu sinto uma coisa meio intergaláctica nesse batom, né. Tem uma vibe intergaláctica. Doze anos depois, atualmente, tá? A Boca Rosa postou algumas fotos nos stories aí, usando batom rosa. Que deu origem aí ao seu nome, Boca Rosa. Porque ela gostava muito de uma boquinha rosa, tá? E hoje esse vídeo dela, esse primeiro vídeo dela fazendo essa maquiagem tem mais de dois milhões de visualizações no YouTube. E ela recriou o ambiente e a maquiagem. Eu gosto quando os youtubers recriam sua primeira maquiagem. Eu acho bapho. Eu acho um… icônico, assim. A gente tem aqui um antes e depois das blogueiras, né. Muitas dessas blogueiras… Que já… Tá antigo esse vídeo nosso, se você for ver. Muitas dessas blogueiras já nasceram nesse momento onde foi essa quebra aí, né, do mundo virtual vindo junto, né. Aham. Os anos 2000 e 2010 são marcados justamente por ter essa conexão com o mundo da internet. A partir daí, surge Nina Secrets, surge a Boca Rosa, entendeu? Surgem todas as blogueiras que a gente conhece. E por consequência, elas… sei lá, o conteúdo delas retornaram. Se a gente pega aí o TikTok, né… Grandes tendências do mundo da blogueiragem antiga… Estão agora no TikTok, sendo recriados, revividos. Como se fossem novidades, mas isso já existia nos anos 2000. É, isso como, por exemplo, um… arrume-se comigo, né. Que hoje em dia é o Get Where With Me. Ui, do Palatré Bé! As resenhas de maquiagem também. Que estão super em alta, os swatches de makes. Então achei o momento oportuno até da Boca Rosa recriar essa make e mostrar o ambiente. Gente, ela gravava aí, né, numa tábua de passar roupa, pra você ver. E ela também recriou a tábua de passar roupa, tá? É… Servindo ali como mesa, tá. Acho legal, sim, reviver esse momento. Mas a cafonagem aqui fica por conta da make em si. Do batom rosa em si, né. Mas pra lembrar que esse mundo, ó… Blogueirinha representando muitas blogueiras. Sim. Extremamente em alta, então. Eu acho que a gente vive numa nova era das blogueiras, entendeu? Eu acho, eu acho. Principalmente vindo com a Rida das Blogueiras. Ai, gente, o ano cinco está vindo a quinta temporada do nosso reality, dia 7 de novembro. Convidamos vocês, tá? Vamos falar agora de uma tendência de moda que é muito polêmica. Que está de volta através de algumas celebridades. Muita gente fala mal… Não gosta. Mas muita gente também paga pau. Falar mal, mas paga pau… É uma gíria muito antiga, mas paga um pau pra isso. Será, será? Eu acho que tem gente que gosta. É a calça de cintura baixa. Tum, trovões. Calça que é uma tendência muito usada nos anos 2000, gente. É, ela sofria muitas críticas aí. Porque ela era associada à magreza extrema. Que era uma coisa bem anos 2000 também, né. Aham. As modelos, as cantoras. É, pra você ser popular, você tinha que ser muito… Não que tenha mudado hoje em dia. Mas eu acho que hoje se fala mais de diversidade. Então essa calça de cintura baixa era muito associada às pessoas magras, né. Muita gente, sei lá, deformou o corpo até utilizando. Porque ficava muito apertado e tal, né. Temos exemplos aqui, ó, de Paris Hilton, Britney Spears e Christina Aguilera. Esse trio aqui vai aparecer muito nesse vídeo. Porque elas são a personificação dos anos 2000. E da cafonagem dos anos 2000, gente. É o bronzeado, né… É as boinas, as roupas cafonas. Mas a Britney, principalmente, né. É, mas hoje em dia, pra você ver, Bela Hadid já utilizou aí uma cintura baixa. Julia Fox, que também é conhecida como um ícone fashion dessa nova geração. Aham, aham. Além de justamente aí, Rihanna também ter usado. É, hoje em dia, não é uma variedade muito grande. Mas a gente vê outros tipos de corpos também apostando nessa calça. A Rihanna, por exemplo, e a Ciara também. Aqui um outro exemplo. Usaram grávidas a cintura baixa, entendeu? Porque essa da Ciara nem parece uma cintura baixa. Talvez por causa da barriga grávida ali, do ângulo, né. Da Rihanna já dá pra ver um pouquinho mais ali. Um pouco mais. Bom, eu usei uma dessa lá no Sente o Clima. Do Christian Fink… Nossa, me criticaram horrores. Me criticaram. Nos comentários, desceram além em mim. Porque a minha roupa tava horrível, com a calça de cintura baixa. Causei uma polêmica, gente. Sério? Causei uma polêmica, acho chique. Quem te critica, vai te ajudar alguma coisa? Não. Eu acho interessante, o que eu acho que dá pra trazer dela pra cá. É que não precisa ser mágoa pra utilizar, entendeu? Você quer usar a cintura baixa, usa independente do quanto você tem, entendeu? Eu também acho. Acho que essa é a reformulação. Porque eu acho que alguns itens… Não tem problema em retornar, eu acho. Na verdade, eu acho que… Foda-se, né? Tudo pode voltar. Assim como na nossa geração, muitas coisas retornaram pra gente. Acho que sempre vai acontecer esse movimento cíclico aí. É, até no começo do nosso canal, o grande lance era falar da nostalgia dos anos 90. Agora não é mais. Já foi, gente. Eu acho que é adequar à realidade de hoje em dia, entendeu? Hoje, qualquer um use a sua cintura baixa. Ou não use também… É uma calça feia. É feia, mas é uma tendência, gente. Fui lá, comprei, usei. Eu entrei, experimentei, serviu, comprei. Serviu, comprei. É, eu lembro que o problema dela também, o que eu achava desconfortável é baixar o seu cofre e ficar aparecendo, entendeu? Mas hoje, com o advento da calcinha aparecendo… Então, eu usei com a calcinha aparecendo, menino. Acho que hoje em dia a intenção é… Antes tinha o rolê de esconder. Hoje não. Você pode levantar a calcinha, entendeu? Você faz um calcinhão no cu e usa ali a cintura baixa. Essa daqui, eu acho uma coisa bem cafona. Mas eu confesso que vejo com outros olhos hoje em dia. Porque eu gosto… A gente usa um crocs plataforma. Gente, as sandálias de plataforma… Mas assim, sandália de plataforma… Sempre na minha esteve… Dava pra você usar. É que abre-se um leque aqui, né. As sandálias de plataforma, elas foram tendências nos anos 90 também. Mas nos anos 2000, elas ganharam muitos outros modelos, né. Foram popularizadas pelas Spice Girls, que é a girl band mais famosa do mundo. Que é aquelas plataformas com um saltão junto, entendeu? Aquelas plataformas inteiriças, assim, chinelão. As icônicas, pra mim, são aquelas que é um trambolho só, sem salto. É só uma plataforma gigantesca, entendeu? Que é uma coisa meio de espuma, assim, né. Que tinha aquelas de madeira, da nossa geração, entendeu? Que tem um coração no meio, assim, furado. Essas, pra mim, são as tamancas plataformas clássicas. Ó, a Dua Lipa usou recentemente, Tessa Thompson e Doja Cat também usam aí em eventos e no dia a dia, tá? Eu acho que a da Dua Lipa, essa que parece um chinelinho, é a clássica nos 2000. Que é a cafona, cafona, cafona. Que parece um chinelão, aquele que escorrega mesmo, sabe? Você coloca o pé… E eu lembro que o pessoal lá do meu bairro usava pra lavar o quintal essas tamancas. Isso, era. Que aí o pé não molhava. E era levinha, não era pesada, né, aquelas de plástico. Mas escorregava, tá, meninas? Doja Cat… Ah, Doja Cat é o momento. Ela é o momento. Se ela usou, então é uma tendência que voltou. Eu vi que a Melissa, por exemplo, lançou uma da Barbie. Agora que teve o retorno da Barbie. E Barbie é muito anos 2000, gente, pra pensar, né. Eu acho que o movimento do filme da Barbie trouxe muitas coisas dos anos 2000 e de volta. Os filmes da Barbie, da época… Então a Barbie é mega anos 2000, então traz essa energia de uma tamanca. A tamanca de solado alto. Bresilhas coloridas estão em alta, após um grande sucesso dos anos 2000 também. Britney Spears, Kristen Dunst e Mandy Moore… Essas fotos que vocês estão vendo aí, tá? São três artistas que na época, quando eram mais jovens usavam muito esses penteados de brisilhinha presinha. E esse cabelo chapiscado, esse cabelo de cachorrinho… Esse cabelo esfiapento voltou também. Eu usei um penteado esse no Corrida 5, tá? Tá muito em alta, muito. Spoiler aí! Muito anos 2000, né. E se a gente pega as presilhinhas também… Eu acho muito fofas as presilhinhas. Eu acho. Pra mim, essas presilhas da Olivia Rodrigo, elas nunca nem saíram de moda. Elas perduraram. Eu acho que você via mais criança usando, talvez. Hoje em dia, as adultas também usam. É, voltou-se, as adultas também usaram, entendeu? Até essa roupa de pelinho que a Olivia Rodrigo tá, é mega anos 2000, né. As golinhas de pelo aqui na ponta. Parece que ela é uma figurante do filme das Branquelas, aqui. Que o filme das Branquelas também é a personificação dos anos 2000, né. Clássico, ó. Maísa também de presilhinhas. A Liso também de presilh… E as presilhinhas de borboletas. É, super. Uma trend que voltou. A gente usou na hora do VT, você lembra? Eu usei, né, aquele penteado enroladinho. Usamos presilhinhas e tal, ó, pra você ver como voltou. Ai, não. A gente não é parâmetro, né. Nós não somos parâmetros. Britney Spears, sempre citada. Ela é o auge dos anos 2000, né, acho que é a cantora da época mais hitada, né. E é impressionante como ela se mantém em alta. Ah, e tem as polêmicas. Obviamente, tem as polêmicas. Mas ela continua sendo um grande nome do momento. Eu acho que a vida dela ainda é muito curiosa. As pessoas têm curiosidade de saber mais sobre a vida da Bridgeton. Principalmente depois daquele exposed, né, da tutela. Tudo que aconteceu, né. Tanto que nesse mês agora, ela vai lançar a sua autobiografia chamada A Mulher em Mim, tá? E pra promover essa autobiografia, os cinemas dos Estados Unidos vão trazer de volta em cartaz o filme Crossroads. Que é um clássico que a Britney fez lá nos anos 2001. 2001, gente. E aquelas histórias das amigas que vão juntas. Crossroads, amigas para sempre. Ai, gente. E eu lembro que eu ia na locadora e tinha o VHS desse filme. Tinha, tinha. Inclusive, elas estão de cintura baixa na casa, né. Gente, na época, lá nos anos 2000 ali… Eu não era muito fã da Britney Spears, tá? Eu não gostava tanto. A gente não pegou tanto, assim, essa coisa de ser fã da Britney. Eu achava ela muito… Ai, não sei, não quero, entendeu? Hoje eu gosto mais dela. Eu fui gostar da Britney lá pra época do… Gimme More, né. Gimme More. Do Blackout, do Blackout. Aí tem os circos. A partir do Blackout, eu amo também. Foi ali que eu comecei a me interessar mais pela Britney. Mas é óbvio, gente, não tem como você passar dos anos 2000 sem conhecer as músicas dela. Então por mais que eu não consumisse tanto, conhecia muita coisa dela, né. Sem falar do relacionamento dela com o Just Tiberlake. Que disse que inclusive nesse livro vai ter… Detalhes. Detalhes sobre eles. Porque eles eram um grande casal dos anos 2000. Era a Larissa Manoela e o João Guilherme da época, entendeu? É, hoje em dia, pra você que quer saber do impacto é como se… É a Olivia Rodrigo, gente. A Olivia Rodrigo da geração, entendeu? É isso, é isso aí. A própria Olivia Rodrigo traz uma coisa que é muito da época dos anos 2000 e 2010. Que não era só o pop que reverberava, mas sim também o rock, né. É o rock, meio popzinho, uma coisa meio Elvira Lavigne. Quem aí já ouviu Elvira Lavigne? A própria Britney Spears cantou I Love Rock and Roll, né. I love rock and roll… Foi um dos singles dela. I love rock and roll. Mas o emo, gente, ó… Movimento emo… A gente tem vários conteúdos sobre o Movimento Emo aqui. A gente tem um denúncia fashion do Movimento Emo. Também temos um podcast Diva da Diva com a Ariane falando sobre o Movimento Emo, tá? Bom, o Emo era um movimento que fazia muito sucesso ali nos anos 2000 e também 2010, tá? E tinham as bandas, NX Zero, Cine e Restart. E todas essas bandas estão na estrada agora fazendo shows. Porque é a coisa nostálgica. E eu acho que faz muito sentido essas bandas estarem fazendo shows agora. Porque os fãs da época, que eram adolescentes e crianças, hoje já tem poder de compra. Então a galera pode ir no show, comprar o ingresso. Era um movimento muito cafona de música, que está de volta agora em turnê também. Ó, mas nem tudo. Porque a Pitty também, pra quem não sabe, justamente bombou nessa época, né. Planeou o sistema, alguém desconfigurou. Tanto que ela tá comemorando 20 anos do seu último álbum aí. E muitos… O último álbum, não. A Admirável Chip Novel é o primeiro. Do primeiro álbum, na verdade. Do primeiro álbum. Esse último álbum dela é uma homenagem, né, uma releitura do primeiro álbum. Justamente com artistas, vou citar uma delas, que é a Pabllo. Que já cantou a música… Equalize. Equalize, bem antigamente. E agora está cantando de novo. Gente, vocês ouviram Equalize na voz da Pabllo? Nessa versão que a Pitty lançou no álbum? Eu vou equalizar você… Tá maravilhoso. Aí tem a Sandy também, que é uma pessoa da nossa geração. Que é da nossa geração já… Que cresceu com a gente aí. Mas é legal que a Pabllo acho que cresceu ouvindo. E agora tá ali no álbum, cantando. Olha que bapho isso. Ó, tá aqui na nossa pauta, que nos Estados Unidos tem um festival que acontece nesse mês, inclusive, que traz essa sonoridade dos anos 2000. Vai ter Green Day, Blink-22, Tear to Seconds to Mars… Simple Plan também, um grande clássico aí, né. No Brasil, além desses shows, solos aí que a gente falou também vai ter a Wannabe Tour, que vai ser um… É um festival. Um festival com várias bandas aí, passando pelo Brasil inteiro justamente pra resgatar essa nostalgia do rock. Dos anos 2000, né. E aí, pra mim, é muito esquisito chamar essa galera de nostalgia. Porque parece que foi ontem que eu liguei a TV e tinha lá a Mari Moon na MTV… E o Simple Plan tocando… Passando os clipes do Green Day, sabe. Então pra mim, ainda é uma coisa muito recente. Mas estamos ficando velhas. Mas é legal ver meio que esse retorno aí. Quando a gente vê uma Olivia Rodrigo, a Willow Smith também. A Demi Lovato também, embora ela já tenha um tempo de carreira. Voltando pro rock ali também. São artistas que já têm outras referências também dessas bandas. Muitos são fãs… A própria Billie Eilish, por exemplo é muito fã da Avril Lavigne, então cresceu ouvindo a Avril Lavigne. A gente também cresceu ouvindo, mas já era um outro momento de vida. Mas a gente vê esse resgate dessa cultura mais rockzinha. Quem disse que o rock não morreu, não é mesmo? E junto com ele, as bandanas, tá? Porque o povo do rock gosta de uma bandana, de um lenço na cabeça, né. E desde 2020, as bandanas estão em alta, tá? A Boca Rosa, inclusive, ficou muito conhecida lá no BBB20 por usar bandanas. Esses lenços… Pra mim, é uma cafonista. Sim. Tem uma aqui em casa? Tenho, tá? Mas é muito cafona, gente. É muito cafona. Pra mim, assim, as bandanas voltaram. Mas o que tá mais atual é a faixa de cabelo, né. Ai, a faixa de cabelo é uma catástrofe, gente. A Anitta tava lá no red carpet do VMA, né. E essa, pra mim, é pior do que a bandana, a tendência da faixa. Aquelas manequins de bairro, com a faixa de cabelo pra disfarçar a lace da peruca. E essa é uma das coisas que eu não imaginava. Ai, a faixa não vai estar num hype. A Jennifer Lopez usava muito lá nos anos 90, 2000 e tal, né. A Bridget… A Christina Aguilera também usava. E hoje em dia, gente, ó… Temos aí… A Boca Rosa começou a usar no BBB. Mas no BBB21, o Fiuk usou a bandana. A Viih Tube, a Carla Dias, a Thaís… Ficou um tempo a bandana, né. A Domitila. Pra você ver, segue-se. Então, gente, é uma tendência… E eu acho que isso aqui veio pra ficar. É, não acho, não. Você acha que não vai vir pra ficar? Eu acho que é cíclico mesmo, acho que vai sim, não vai se mudando, sabe? Bom, comenta aí se você tem uma bandana, uma faixa de cabelo na sua casa. Se a gente parar pra pensar, até as unhas decoradas… Era uma coisa antiga, ali nos 2000 também, que botavam uns glitter, umas coisas. É, borboleta na unha. E agora, retornou também as unhas. E hoje em dia tem umas assim, quilométricas. Não só as unhas, mas também, ó… Os dentes, tá? Porque lá nos anos 2000, a tendência de pôr um glitterzinho no dente era muito criticada. Hoje em dia, já tem gente que bota de boa. Hoje em dia, o povo põe piercing, cola strass, cola um monte de coisa. Você acha, menina? Um caos, né, um caos. E a estética colegial? Olha, a estética colegial, gente… Quando eu penso na estética colegial, eu já penso em RBD. Também penso em RBD, confesso. Que, inclusive, está na estrada aí com uma turnê megalomaníaca. Quer prova maior que os anos 2000 voltaram? O RBD tá de volta, tá? Mas o look colegial, gente… Não somente RBD, mas também tinha tattoo. Também usou bastante, tá? As falsas lésbicas. A própria Britney Spears, no clipe de Baby One More Time, está ali de colegial. E recentemente, tivemos o comeback aí de Gossip Girl também. Que era uma série ali da época e tal, né. Teve uma nova temporada, teve duas temporadas que eles usam as roupas de colégio e tudo mais. Também, né, nessa energia. Atualmente, se você for ver, Olivia Rodrigo também usa ali do colegial. Pabllo Vittar, a série Elite também não deixa de ser uma coisa atual. Gente, Elite é um RBD sem música. É, com assassinatos. É, a Mia Colucci não amanhecia morta na piscina. Não tinha assassinato, né, não. Só faltou isso também, só faltou isso, né. Mas pra você ver, né… Mas o Look College, como eles… O uniforme… A gente sempre vai usar uniforme na escola. Então vira e mexe, vai ter… Mas é que aí, é uma estética muito dos anos 2000. Esse uniforme que é mais curtinho, a sainha de prega… Sim, sim. Eu diria que até é uma coisa meio… Que a gente vê, que a gente via… Eu, pelo menos, via também, né, nos animes, nos mangás também. Então já é uma coisa… Que nos anos 2000 também, foi um grande boom aqui, pelo menos no Brasil. Pra gente que assistia desenho ali. Então também se mesclava com outras culturas. Se mesclava, se mesclava. O mangá é parte de… Aí o mangá também tá super de volta, em alta. Gente, né… Os animes, One Piece. Agora tá virando série, né. Eu acho que essa era de filmes de herói, talvez tenha passado um pouco. E agora vai vir mais coisas de animes de mangás, eu acho. Gente, eu não aguento mais filme de herói. Já deu, né? Ai, já deu. Eu não aguento mais tudo a mesma coisa, agora vamos pôr anime em live action. Falamos aí de Britney Spears. Não podemos esquecer Paris Hilton, porque ela também retornou com tudo. Gente, a Paris Hilton, ela era uma famosa na época. Que você não sabia por que ela era famosa. É aí, cara. É porque ela é filha do Hilton, que tem os hotéis Hilton. Ela era meio que uma subcelebridade, meio mesclada com uma socialite. Não era a Kim Kardashian da época. Então, né… Não que as duas não tenham talento, obviamente, né. Uns anos se comprovaram aí em celebridades, né. Uma das figuras mais proeminentes dos anos 2000. E atualmente, ela voltou a estar em alta aí na sua carreira no ano de 2020, especificamente, tá. Ela lançou o documentário Desesperes, onde ela conta detalhes da sua vida. Ela fala muito de bullying, que ela sofria, tá. As bonitas também sofrem, né. E também falou sobre o fato dela fingir ser um personagem, na verdade. Ai, você jura? Que eu olhava, eu nem percebia. Ah, eu acho que as pessoas caíam, sim, né. É que ela não falava nada. Então ela saía dos hotéis com aquelas roupas… Até a vozinha dela era fake, então ela meio que… Meio que criou essa casca aí, né. Criou essa casca, né. Mas além disso, né, ela acabou fazendo aí, ó… Propagandas junto com a marca da própria Kim Kardashian, ó. Fez participação no desfile da Rihanna também, naquele de lingerie. Aham. E também relançou aí uma música icônica dela. Na época, que é aquela Stars Are Blind, sabe? Que é horrível essa música. Ah, em nome de Jesus… Horrível! Tem gente que ama, mas eu acho horrível. É um sucesso de 2006, tá. E ela relançou com a Kim Petras. Chegue, chegue. A Kim Petras adora pegar uma música velha e trazer de volta. A Kim Petras tem essa energia, né. Ela tem essa energia. Pega um pouco, a gente vai falar, inclusive, dessa coisa musical. Inclusive, a Paris Hilton, ela tem um reality culinário no Netflix, gente. Então pra você ver como ela é uma pessoa… Ela se insere nas coisas, a Twilight. Ela se insere, tá? Ela se insere. E ela cantou a música dela, ICI, no Stars Are Blind. Também com a Miley Cyrus e com a Cia, olha isso. Chique! Ou seja, a Paris Hilton está em alta novamente e tá aí. Acho que está acontecendo um grande movimento de resgatar figuras dessa época. Que às vezes foram menosprezadas pela mídia, pelo público. E mostrar que elas são muito mais do que a gente via na época. Eu acho que tem esse caso da Paris Hilton. Mas também tem casos aqui no Brasil também, que a gente vai citar. Sim, sim. Até o final do vídeo, tá? Calma, tem subcelebridades brasileiras em alta novamente. Se tem uma coisa que também o povo tá de saco cheio de ouvir na internet… É que… Ai, estamos cansados de Regina George na internet. E aí, no dia 3 de outubro, ele me falou… É 3 de outubro, que é a data do filme, né? 10 de outubro. 10 de outubro. Você sabe que dia é amanhã? 3 de outubro, ele me perguntou que dia era. 3 de outubro. Ai, gente, Meninas Malvadas… É uma coisa… Eu adoro Meninas Malvadas, acho muito legal. A gente passou por aquela época onde as pessoas problematizaram muito Meninas Malvadas, porque tem várias questões ali, né. Mas não deixa de assistir o salão. Ai, porque as quartas usamos rosa. Ai, porque a Regina George e o caralho… É só a Regina George que é criticada. Tá, o resto tá tudo bem. Tô cansada dessas gays Regina George. Tá, então já fomos entituladas como os gays Regina George. Ai, já também, né. Mas esse clássico de 2004 está de volta agora numa versão musical. E vai sair no ano que vem um filme. Na verdade, já tem um musical na Broadway… De 2018. De 2018. Que é baseado no filme de 2004. Mas agora, no ano que vem, teremos o lançamento de um filme. Que é um reboot, é um remake baseado no musical. Então teremos um clássico dos anos 2000 de volta, né. Retornando, né. Um filme emblemático. Até hoje é usado de referência aí pras memes, pras zoeiras e tal, né. E agora eles vão vir aí com uma nova roupagem. Que eu acho que é justamente pra jogar pra uma nova geração. Porque até agora, acho que até quem é mais… Quem é do TikTok agora, sabe o que são os livros mamados, um pouquinho pelo menos. Mas aí, se a gente traz em forma de um musical modernista. Você bota uma Olivia Rodrigo… A gente não sabe ainda detalhes do elenco, né. A Tina Fey, que vai ser a diretora, ainda não trouxe muitos detalhes. Mas parece que vai ser divulgado um trailer em breve, saberemos. Mas você pega aqui a imagem das meninas atuais aqui, ó. Já saiu, né, acho que são as principais aqui. E você olha as antigas… É a mesma vibe, né. Não, mas olha a estética anos 2000 ali debaixo, né. Porque eles não vão fazer, obviamente, com as mesmas roupas dos anos 2000. Eles vão trazer um novo estilo. As mais novas aqui, tem um corset aqui, ó, uma calça. Uma segunda pele. Aí você pega as antigas aqui, ó, a sainha curtinha. Eu quero um musical das Branquelas. Segura meu poldo, segura meu poldo, segura… Ai, eu queria muito, gente. Quem sabe, não vem, né? Eu acho que tem que vir. Olha, uma coisa também que a gente via muito nos filmes dos anos 2000 era o celular de Flip. Inclusive, a Mia Colucci, no RBD, ela nos traz uma forma de usar diferente… Ela encaixa o celular na bota. A Mia Colucci seria a Britney latina, eu acho, né. Eu acho que tem o mesmo poder, a mesma potência. O comparativo seria esse, né. O celular Flip, na verdade, pra mim, era um grande objeto de sustentação. Porque eu achava muito chique você fechar um negócio assim, fazer o clack. Tem o V3, rosa, né. Eu não tive nenhum desses de… Não, pra mim, eu só olhava. Hoje em dia, é o puro suco da cafonagem. Mas você vê, ó, a Samsung e a Motorola trouxeram de volta os celulares de Flip. Aham. Esses que eram moda nos anos 2000, né. E as novas versões custam mais de 4 mil reais. Ou seja, uma coisa assim, é o lançamento do momento. É o lançamento do momento. E eles fizeram referência aí, supostamente, a própria Mia colocando o aparelho na botinha ali da modelo, ó. E eu acho que essa propaganda da Motorola nem é supostamente. É sim uma referência à Mia. Porque só a Mia usava o celular na bota, gente. Pois é, gente. Só a Mia usava. Aqui temos a versão da Motorola, né, da Samsung também. A tela dobra, claro que tem essas modernidades e tal. Pra mim, é demais. Pra mim, não precisa. Sério? Gente, pra mim, não precisa. Ai, eu ainda queria ter a sensação de pleque. De pleque. Então, vou te dar um de presente. De pleque. Falando numa perspectiva brasileira, anos 2000 também. É o surgimento do funk, eu acho, principalmente na TV. Onde a gente começa a ver ali, num Planeta Xuxa. Era Planeta Xuxa que tocava? A Xuxa deu um espaço pro funk. No Xuxa Park. É, acho Planeta Xuxa. Sim, a Xuxa é conhecida por uma das principais divulgadoras ali na TV aberta, né, do funk. E uma coisa que é referência de funk nos anos 2000 é justamente o Furacão 2000, que foi referência da Anitta aí no clipe funk e rave. Funk e rave. Não só, mas a capa também, né. Tudo, gente. Uma estética muito… Aquelas coisas, aquelas colagens, um monte de adesivo. É um monte de coisa, desde a roupa, né. O shortinho ali, com um olhinho atrás, né. A chinela dela, que ela tá usando. E a Anitta dança com o bonde das maravilhas no clipe. E que também são as meninas lá do funk raiz e tudo mais, né. Não sei se elas são dos anos 2000, o bonde das maravilhas. Mas são conhecidas aí do começo. Eu acho que elas devem ser do final… Será que é do ano 2009, 2010? Será? Porque a gente também tá falando aqui dos anos 2010. Sim, sim, é. Que também tem essa coisa nostálgica aí dos anos 2010. Mas o Furacão 2000… A Anitta já cantou no Furacão dela. Já recriou até o paredão de som do Furacão 2000. Então pra você ver, até no funk mesmo… E se a gente for ver, tem alguns funks que resgatam aqueles samples de funks antigos também. Sim. Tá rolando… A Anitta falou que parece que vai trazer um pouco disso nos novos trabalhos dela. Vem aí, então. A Gloria Groove também vai lançar um álbum com o funk. Talvez também remetendo… A proposta dela é ser um funk do futuro. Mas eu acho que vai trazer algumas coisas das antigas também. Eu acho, porque pra ir pro futuro, você precisa revisitar o passado. É verdade. Sá, fica essa mensagem. A Luísa Sonza, no Doce 22, ela trouxe bastante coisa dos anos 2000, né. Tanto que os nomes das faixas lá nos streamings têm os caracteres que imitavam emojis, né. O S2, que é o coraçãozinho. Gente… Os dois pontos e o… o parênteses que faz um sorrisinho. Eu escrevo até hoje com emojis assim. Eu também, menina. Olha aqui, café da manhã, a linguinha de fora. O olhinho com o negocinho… É. Eu, gente, escrevo até assim. Aí teve uma época que o celular ele traduzia pra emoji, transformava. Sim! Mas acho que não rola mais isso. Você manda e fica assim. Mas isso é muito a nossa época, a nossa histérica. É muito, ó. Melhor sozinha, fugir… Todas as músicas dela, quase todas, tem essa brincadeirinha com os emojis que você consegue criar ali, apenas digitando, né. Com os caracteres, né. São emojis com os caracteres. Mas os primórdios aí da comunicação da internet. Será que os jovens olham aqui, por exemplo, esse interlúdio que tem um rosto muito triste? O XD, o XD, por exemplo. O povo entende o que é isso? O XD, tipo… É, eu acho que o povo não entende o que é isso. Mas é uma forma de resgatar essa linguagem muito usada na MSN. Mesmo porque a própria Luísa falou que a inspiração dela foram artistas ali da época, a Cristina Aguilheira. Sim! Então artistas que estavam bobando aí… E eram referências pop dessa geração. Falando em pop, a gente comentou agora há pouco sobre músicas samples de músicas que estão voltando em músicas atuais. E tem uma lista de artistas internacionais que estão pegando samples dos anos 2000 e transformando em novos hits. A Charly, X-Z… 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 A… X-S. A Bag For You, contém sample de Cry For You, de September, lançada em 2006. A gente tá cantando a versão antiga, tá? X-Z… X-Z… Ó, a Troye Silva também usou… David Goethe e Bibi Rexha também usaram o sample. A Gold and I feeling you're right, baby, I'ma have the best… A Kim Petras com Alone, tem sample de Better Off Alone. Do you think I'm better off alone? Metropolitana! Metropolitana! Sem falar desse resgate, até do… Acho que o TikTok tem muito essa função também. Artistas como a Nelly Furtado, depois de muito tempo voltar a viralizar com as músicas lá do álbum dela que foi um grande hit também, dos anos 2000. Então os artistas da época começam a hitar de novo. Graças às plataformas musicais. Por exemplo, o NSYNC lançou uma música nova, né. Que é uma boyband icônica dos anos 2000, lançaram uma música nova. As Pussycat Dolls, elas também lançaram em 2019 uma música nova. E no ano de 2020, elas iam sair em turnê que foi interrompida aí pela pandemia. E elas não retornaram com esse projeto. Porém, a música que elas lançaram nova é maravilhosa. Porque traz de novo aquela vibe das Pussycat Dolls dos anos 2010, 2000 e 2009 ali. Que a gente gostava muito, mas ficamos na vontade. Ficamos na vontade nesse caso. Elas não trouxeram de volta. Mas eu acho legal… Pô, as Pussycat Dolls em pleno 2019 as Pussycat Dolls trouxeram uma música nova. É, né. É porque pra mim, as Pussycat Dolls tem o mesmo impacto que as Spice Girls tiveram impacto lá pras criancinhas naquela época. Eu gosto de Pussycat Dolls, gente. Ai, gente, eu também sou Pussycat Dolls. Eu adoro Pussycat… Você é fã de Pussycat Dolls? Comenta aqui embaixo. Ai, eu na minha adolescência, entendeu? I don't wanna go another day… And I wonder, there's a day… Nobody can love me better, I must be caught you forever. Ai, que saudade das Pussycat Dolls! Mas se tem uma coisa que é icônica… Que eu não admito, é gritar comigo! Ai, eu quis trazer uma brincadeira aqui dos anos 2000, poxa. É, a Kelly aqui também é. A Kelly Chaves. A Kelly Chaves também é, né. Poxa, a Kelly Chaves! Se tem uma coisa que eu não admito… Se tem uma coisa que foi o grande auge dessa época foram as subcelebridades, né, gente. Olha, vocês sabem que o nosso canal tem toda uma base estrutural de subcelebridades, tem inúmeros vídeos. Inclusive, a gente fez o icônico vídeo das Mulheres Frutas, né. Que são dessa geração, inclusive. Dessa geração, né. Que é do MC Serginho, que elas dançavam juntos. É muito anos 2000. Tanto que a gente até refletiu muito sobre esse vídeo, pensando nisso. Que, pô, as Mulheres Frutas estão sendo comentadas. Então, esse resgate dessa geração, daqueles vestidinhos que você tem que ficar abaixando aqui, sabe, porque fica levantando… Chique! E tem duas pessoas, né, tem duas subcelebridades dos anos 2000 que estão, de certa forma, em alta atualmente. E fazendo trabalhos relevantes na TV. E inclusive, uma delas… Já vou citar o nome dela. Nicole Bals. Queen, Queen, Queen! Eu acho que tá acontecendo com ela o que aconteceu com a Paris Hilton, entendeu? O dia que as pessoas revisitarem e entenderem. Pô, que legal que ela é, que divertida ela é. Acho que a Nicole tá tendo esse espaço, finalmente. A Nicole Bals ficou muito famosa lá em 2009 porque ela era uma paniquete do Pânico na TV, né. Sim. Já a Andressa Aurach, que é o segundo nome que a gente vai comentar aqui, junto com a Nicole, ganhou fama participar da Fazenda em 2013, né. Recentemente, as duas voltaram à mídia. A Nicole, desde que ela deixou o Pânico ela participou de vários projetos, assim, populares, digamos assim, né. Mas hoje em dia, ela tem a Casa Bals no YouTube que é o canal do YouTube dela, onde ela recebe pessoas famosas na casa dela. Fizemos um vídeo aqui só sobre Casa Bals. E viralizou vários memes, gente. Ela anda muito viralizada, né. Vídeos antigos da Nicole, vídeos novos da Nicole. A vaca batendo nela. Ai, arrumei uma massagista, uma filha que faz massagem, ó. Ai, que tudo! Cadê? Faz massagem. Cadê a massagem? Ai! Ela na faculdade também. Boa noite. O que você faz no intervalo da faculdade? Ai, fico desfilando. Então tá rolando isso de resgatarem momentos dela, da vida dela. E tá deixando ela em alta de novo. Às vezes ela tá de boa, eu acho que vira ainda a coisa. Além da Fazenda, ela venceu o Power Couple de 2019. Então ela sempre esteve na mídia, de certa forma. Ela esteve também no De Frente com Blogueirinha. Um hit. Um grande sucesso agora, o programa de entrevistas da Blogueirinha. E ela esteve presente no primeiro programa da segunda temporada. Que já viralizou de cara o programa da Blogueirinha também. Então a Nicole, ela tem essa coisa natural de assim que ela aparece ela vira um meme, ela traz uma coisa engraçada. Então, numa época de memes em alta, a Nicole é um grande come back aí. Já a Andressa Urach também viralizou aí nas redes, né. Eu acho que a Andressa é uma das figuras mais polêmicas de subcelebridades que a gente tem no Brasil. É, né, porque a Andressa passou por aquela saga, né, de ir pra fazenda, depois ela teve aqueles problemas de saúde. Depois ela foi pra igreja e agora ela saiu, está numa nova fase. E lançou livro na igreja, agora ela saiu e voltou pra essa fase mais sub, né. Ela abriu um perfil no OnlyFans, né, e voltou a viralizar. Não só pelo perfil, mas também pelas declarações. Onde ela tá falando abertamente sobre sexualidade, sobre a vida dela, sobre o que ela passou. Então ela tá aberta a falar muito do que ela viveu. E segue se viralizando, pra você ver, ó. Tempos depois, a figura dela gera esse entretenimento. E está tudo voltando, Fih. Sim, tudo voltando. O que faremos? O que fazer para mudar? Não sei. A gente pode fazer esse vídeo no canal, né. E resta aceitar que a gente vai envelhecendo, né, meninas. Mas só fica velho também quem tá vivo e com saúde, não é mesmo? O que mais dos anos 2000, 2010, pode retornar, gente? As divas pop, não adianta que elas não vão voltar, não, entendeu? Não adianta… Não, mas elas… Calma, eu ia falar a Madonna. A Madonna é de dois anos… Não, eles não vão voltar da forma que você quer, entendeu? Elas voltam de outras formas, eu acho. De outras maneiras, elas seguem, né. Mas eu acho que é legal ver se… Às vezes, elas até voltam graças a essas músicas que viralizam. O povo começa a relembrar do legado da diva… Eu acho muito doido você pensar que daqui 20 anos coisas vintage e retrô, vai ser a Olivia Rodrigo. Vai ser a Taylor Swift, né. Vai ser a Taylor Swift. A Ariana Grande… Então é muito doido você pensar isso, mas é a vida, né, meninas. Tudo é cíclico, gente. E o importante é você guardar no guarda-roupa… Porque uma hora você vai usar de volta. Uma hora você vai usar de volta. Eu quero que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal. Aqui a gente tem outros conteúdos nostálgicos também. Uma vez a gente encontrou uma fã na rua que ela falou Eu adoro quando vocês fazem conteúdos nostálgicos. Então, comenta aqui embaixo outras sugestões de vídeos nostálgicos que a gente pode trazer pra relembrar épocas com vocês também, tá? Porque a gente é dessa época aqui. E viemos pra ficar também. Não tem nada a ver, eu tô surtada. Hoje eu tô louquinha, gente. Eu senti que tá louquinha. Ai, tô surtadinha hoje. É. Energia lá em cima, Fih. Importante. Energia lá em cima, gente. Atenção, divos e divas! Se vocês curtem nosso conteúdo aqui no YouTube não deixe de conhecer também o nosso podcast Divã da Diva. Êêêê! Lá a gente fala dos temas mais variados, divertidos e aleatórios possíveis. O podcast perfeito pra você passar ou perder o seu tempo. Que nem o que a gente faz aqui no YouTube, né? Exatamente. Toda quinta-feira, disponível nas principais plataformas de streaming gratuitamente. Ah, e toda sexta-feira, temos um episódio extra, exclusivo para apoiadores. Para os íntimos. Lá no Apoia-se. Sempre interagindo muito com vocês. Vem nessa com a gente no mundinho divã da Diva.